It's hard to breathe, but that's all right Oi meninas, tudo bem por aí? Espero que sim Hoje é quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021 Um dia bem marcante aqui pra nós, na Bahia, no extremo sul da Bahia Eu sou de Itamaraju, Bahia, não sei se vocês sabem Tá chovendo muito por aqui, gente, muito, 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 muito E pela primeira vez, assim, que eu me entendo por gente A minha cidade, ela decretou um estado de calamidade Por conta das chuvas Tivemos algumas perdas na cidade, materiais Nossa, tá uma coisa... Não sei nem o que dizer Mas, enfim Eu gostaria de aproveitar esse momento, né E pedir a vocês aí Oração, né, pelas famílias Graças a Deus aqui comigo tá tudo bem Meus familiares, tudo certinho Mas muitas pessoas aqui na minha cidade Tão sofrendo muito nesse momento E então eu gostaria de estar estendendo aí Esse pedido de oração Pra vocês, né Que vocês orem aí pela nossa cidade Pelo nosso Brasil Pelo nosso mundo Que as coisas estão realmente sem palavras, né Mas, enfim Tô tentando produzir aqui Tô tentando crochetar Tô conseguindo um pouquinho E eu tô na produção aqui desse jogo de cozinha Né, o jogo de cozinha melancia Tô utilizando aí os barbantes Ponta firme Número 8 Da ordem 8 As minhas bases vermelhas Já estavam prontas E hoje eu comecei a produzir Tô utilizando aqui o goiaba Aqui não é o melancia, tá, gente É o goiaba E passei 3 carreiras no goiaba 2 carreiras no branco Aqui é o que eu tô utilizando Esse é o goiaba Ponta firme Esse é o branco Agora eu vou passar uma carreirinha aqui no verde abacate Também é número 8 E vou fazer o bico de acabamento com verde bandeira Esse aqui foi o que me sobrou do meu jogo Milão Acredito que não vai dar pra passar nas 3 peças, né Mas eu tenho outro número 8 fechado Quando acabar ali eu uso o outro Então é isso Tô aqui na produção Tentando produzir, tá E depois eu volto com o jogo pronto Mostrando pra vocês Então meninas Já é uma semana depois, tá Eu tô aqui na terça-feira Dia 14 de dezembro de 2021 E eu já finalizei o meu jogo de cozinha Na realidade eu finalizei no domingo Mas só hoje eu consegui vir estar gravando pra vocês, tá Então deixa eu explicar aqui Como que ficou Gente, eu utilizei barbante número 8 Da marca Ponta Firme Vou estar deixando o telefone de contato da empresa aí Caso vocês queiram adquirir o barbante diretamente de fábrica, tá certo Agora eu vou passar as medidas que ficou aqui Os meus tapetes Eu utilizei a cor vermelha Goiaba Branca Verde abacate E o verde bandeira Conforme eu falei pra vocês aí no início do vlog de produção Tá, então vamos lá O meu tapete menor ele ficou medindo 65 cm de comprimento Por 45 cm de largura E ficou pesando apenas 360 gramas Isso foi cada tapete, tá Confeccionei dois tapetes menores Já a minha passadeira Que é o meu tapete maior Ela ficou medindo um metro e meio de comprimento Por 45 cm de largura E ficou pesando 610 gramas Todos barbante número 8, tá gente Olha só, vocês não podem esquecer que Eu estou utilizando aqui no meu tapetinho A minha etiqueta Adquirida lá no site da Família Criativa Se você deseja também adquirir o seu produto pra artesanato Lá trabalha não somente com etiquetas, tá Você não pode esquecer de utilizar o nosso cupom de desconto Que é o Poli10 Assim você vai ter 10% de desconto Nas suas compras Esse foi o meu jogo de cozinha Gente, completo, lindo e maravilhoso E vou estar vendendo a 130 reais E vou estar vendendo o nosso cupom de cozinha